É isso aí pessoal, terça-feira, 23 de junho de 2015, Santos, ponta da praia, inverno, já temos aqui um tempinho esfriando, mas Santos, vamos ser sinceros, inverno em Santos, não tem, só um ou dois dias aí, mas hoje com chuva, e o deck do pescador sempre é um lugar assim, que a gente tem uma visão bem legal da cidade de Santos. Especialmente num dia de chuva, como hoje, parou de chover, mas a gente tem um visual legal, por quê? Porque o piso aqui fica molhado e dá um efeito fantástico, olha só que legal. Então esse reflexo aqui, eu gosto muito, acho bem legal. Ali temos a fortaleza de Santo Amaro da Barra Grande, e aqui a visão das luzes da cidade de Santos. Hoje está ventando bastante, então com certeza vai ter aquele efeito de vento, aquele ruído de vento. Agora eu estava passando aqui, e eu vi esse lugar aqui, um lugar de reunião, pessoal que gosta de moto, pescadores, claro, porque é o deck do pescador. E de repente eu estava saindo, e dou de cara com três pessoas que eu acompanho no YouTube, que são os motofilmadores da Baixada Santista. Motofilmadores são aquelas pessoas que põem uma câmera, um capacete, e falam suas ideias. Então, eis que estamos aqui, com os motofilmadores da Baixada Santista. Três dos motofilmadores, né, porque é uma turma boa aqui, Gustavo de Carona, Samir, Moto Baixada, e o Tomás. E agora com novos projetos, né, e aí, tudo certo com vocês? Estamos aqui, conversando aqui. Passando frio, passando frio aqui, mas aqui é um lugar legal, né. Olha, é a primeira vez que eu os vejo ao vivo, né, mas já acompanho há muito tempo o canal de vocês do YouTube, né, com... Sobre motofilmagem, que vocês põem o capacete, a câmera no capacete, né. Olha os capacetes, né. Aqui, ó, toda aqui, ó, esperando aqui, não sei se hoje vai rolar alguma filmagem, hoje é só projetos. Ah, estamos aqui, restarts. É, só ideias rolando. E aí, as ideias agora, tem um... uma ideia legal rolando aqui na Baixada, né, que são as interações urbanas, é isso? Interações urbanas. Como é que surgiu essa ideia aí? Um canal novo aí que a gente tá tentando se envolver, né, para as pessoas na rua e fazer interações com as pessoas, né. Aham. Datas comemorativas da cidade, a gente vai fazer um documentário, pegadinhas, né. Pegadinhas, eu vi o primeiro foi do Dia dos Namorados, né. Foi, foi. Que eu achei legal, foram uns depoimentos legais, assim, das pessoas, né. Eu achei bem legal. Bom, bacana. É legal que o pessoal da Baixada tá com projetos, assim, bem legais, né, de divulgação e tudo mais. É isso aí, pessoal. Valeu encontrar vocês aí. Obrigado, amigo. E até o próximo vídeo aí. Valeu? Sim. Grande abraço. É isso aí, pessoal. Olha aí. Bacana, né, encontrar o pessoal aqui no deck do pescador aqui na ponta da praia. Valeu? Grande abraço e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.